Música Diga! Aqui é Eduardo Guerra do canal 3DUS Tamo com mais 5 minutinhos de guerra Me deu um boneco aqui E hoje vamos estar falando aqui pra vocês Sobre o que fazer quando o jogo da gente vem com um problema O hobby de jogo de tabuleiro tem muita gente que É muita gente não, acho que é todo mundo Tem um apreço muito grande pela qualidade do jogo Pela gramatura das cartas A qualidade de impressão A própria qualidade gráfica Que são feitas as peças A questão da miniatura Pecinha de madeira A gente gosta de ter o nosso jogo Intacto ali E muitas vezes a gente tem Até muito cuidado No manuseio Na utilização do jogo E as vezes é muito frustrante Quando a gente vai lá Compra um jogo novinho E ai a gente vê que uma peça veio com um problema Então assim É muito complicado O sentimento que dá A primeira vez que a gente abre um jogo E fala assim Nossa, veio errado Ou veio com um problema Então assim Eu queria Nesse vídeo aqui Passar um pouco da minha experiência Que eu vejo que tem muita gente Eu participo aí de grupos no Facebook Grupos no WhatsApp Que quando isso acontece A pessoa fica desesperada Do tipo Ah, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Muitas vezes o pessoal vem até com uma brincadeira Fala assim Ah, a pessoa posta foto no Facebook Olha aqui como é que meu jogo veio Que absurdo Tá errado Né As vezes o pessoal até posta uma brincadeira ali no comentário Ou Aqui é o saque da Da editora tal O que podemos fazer para você? Né Então meio que como uma brincadeira assim Do tipo Olha cara Acho que você tá reclamando no lugar errado Então assim Eu queria passar um pouquinho pra vocês Nesse vídeo Da minha experiência Porque assim Eu já tive jogos Vindo com um problema de Diversas aí editoras Deixa eu tentar lembrar aqui Quais Ó Já tive Da Galápagos Já tive Da Ludofi Já tive Da Paper Games Já tive Da Flick Games Já tive Da Conclave Tá E pode ser que eu esteja esquecendo Algum aqui Mas Que eu consiga me lembrar agora São esses Tá Gente Em todos os casos Eu entrei em contato com eles Seja pelo e-mail lá no site deles Né De saque Seja algumas vezes pelo próprio Facebook da página oficial deles E em todas as vezes Eles me mandaram uma reposição Muito rápido Tá Então assim Eu vejo Esses foram os que Eu tive experiência Pessoalmente Tá E Mas já vi Assim Várias outras editoras Tendo atitudes Parecidas Né Do tipo Olha que legal Eu Eu pedi tal coisa E eles me deram Né Muitas vezes acontece Até Não é nem que veio Com problema Mas Sei lá Você deixou derramar alguma coisa Aí as vezes A pessoa vai lá Pede Pergunta se é possível Fazer uma reposição Muitas vezes ali Até com Até se propondo a pagar Por essa reposição E as vezes a editora Manda sem cobrar nada Né Então assim As editoras Nesse sentido Eu Eu acho que elas são formadas Por pessoas como a gente Sabe Que Entendem Essa dor De você pegar o seu jogo E E Ver que tem Alguma coisa Com problema lá Né Ela se coloca no seu lugar E tenta atender Da melhor forma possível Tá Todas as vezes que eu entrei em contato Eu tive uma resposta Bem rápida A reposição foi feita De forma bem rápida Muitas vezes Carta que as vezes Não tava muito centralizada Ali eles mandaram Novo Sabe Sempre fui muito bem atendido Então eu deixo a minha recomendação Aqui Se você Por acaso Tá abrindo um joguinho novo É É E E de repente Você pegou E viu que tem alguma peça Com problema Não se desespere Fica tranquilo Hoje em dia eu já fico bem tranquilo Eu na hora Vou lá Tiro uma fotinha ali Com o celular Mando pra editora E até hoje Sempre fui muito bem atendido Sempre com muita velocidade Com muita É É Todo mundo assim É É Sabe Entendendo realmente o problema E fazendo o melhor possível Pra te ajudar Pessoal Faça isso Não fique reclamando E Entre depois Até pra elogiar As editoras Como eu tô deixando Minha elogia aqui Pelo excelente atendimento Que elas estão prestando Nesse sentido De De atendimento ao cliente Certo Eu nunca tive nenhum caso Pra um jogo importado Se você já teve Deixa aí nos seus comentários Se você já teve Uma experiência positiva Ou negativa Em relação a isso Deixa aí nos seus comentários Também Que é o tipo de coisa Que vale muito a pena Comentar E falar Certo pessoal Até o próximo vídeo Tchau